Salve, salve galera! E lá se vão mais de 30 anos desde que o anime Yu Yu Hakusho fez a sua estreia na TV, conquistando e marcando o seu lugar dentro da história da cultura pop e angariando uma legião de fãs gigantesca que perdura até hoje. Pensando nisso, a Netflix, que de boba só tem a cara e o jeito de andar, Olá, eu gosto de dinheiro! Decidiu fazer um live action de Yu Yu Hakusho, na verdade uma série em live action. Bom, e o resultado disso daí a gente confere junto agora mesmo, logo depois da vinheta. Então produção, sapeca essa vinheta! Bom galera, o meu nome é André Kroll, seja muito bem-vindo ao canal do Popverso. Isso aqui a gente fala de tudo sobre cultura pop, beleza? Com vídeos semanais e também com lives todas as segundas-feiras. Então se você é novo por aqui, eu já te convido a se inscrever nesse canal maravilhoso e ativar o sino das notificações pra não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. Agora, se você já é inscrito aqui do nosso canal, aí você já conhece o ritual. Senta o dedo no like aí pra não esquecer, beleza? E também pra valorizar o vídeo e o nosso trabalho, ajudando aí o canal do Popverso a crescer. E não esquece também de compartilhar esse vídeo e conferir todos os links que eu vou deixar pra vocês na descrição de outros vídeos muito legais aqui do Popverso, além do nosso podcast mensal aí. Que inclusive vai estar lançando dia 20 um novo episódio falando sobre mamonas assassinas. Tá excelente, vocês não podem perder. Fiquem de olho nas nossas redes sociais que eu aviso pra vocês por lá a hora certinha que esse podcast vai estar disponível pra vocês, beleza? Agora, bora falar de Yu Yu Hakusho a série. Exatamente, cara pálida! Galera, esse vídeo contém pequenos spoilers da série, tá? Não tem nada, absolutamente nada que vai estragar a sua experiência. Agora, se você não quiser saber nada mesmo sobre a série antes de você assistir, então eu sugiro que você deixe seu like e feche esse vídeo, beleza? E volte aqui depois que você assistir todos os 5 episódios da série, tá joia? Galera, eu não sei vocês, mas eu recebi com bastante receio essa notícia de que a Netflix iria produzir uma série em live action de Yu Yu Hakusho. Primeiro porque esse é um dos meus animes preferidos, é uma das minhas referências de infância e adolescência, eu que cresci nos anos 90. E segundo porque o histórico da Netflix nessas produções não é dos melhores, basta a gente lembrar, por exemplo, de Death Note, basta a gente lembrar do assombroso Cowboy Bebop, e por que não de Cavaleiros do Zodíaco Santisei, que por mais que não seja um live action, mas é tão ruim quanto os anteriores aí, essa nova versão dos Cavaleiros do Zodíaco produzido pela Netflix. Bom, eu que não queria ver um dos meus animes preferidos, favoritos da vida, assim, ser destruído pela Netflix, e eu não cheguei nem perto dos trailers. Pois bem, chegou dia 14 de dezembro, a série ficou disponível no Netflix, com seus cinco episódios, uma série curtinha, boa pra quem gosta de maratonar a série, maratona rapidinho, então eu resolvi sentar e assistir essa série, e torcendo pra esses caras terem acertado aí. E não é que acertaram? Acertou, miserável! A história gira em torno de Yusuke Ramesh, um delinquente que, apesar do comportamento sempre execrável, acaba morrendo num alto de altruísmo e heroísmo, salvando um garotinho de um atropelamento certo. Confusa, a alma de Yusuke é guiada ao submundo. Por Botan, uma guia espiritual, que conta a Yusuke que seu ato de altruísmo foi tão inesperado, que pegou todos de surpresa, não havendo então lugar pra ele nem no céu, e nem no inferno. Sendo assim, Koema, filho do governante do submundo, faz uma proposta a Yusuke. Ele será ressuscitado, com a condição de que ele se torne um detetive espiritual, responsável por investigar, e combater anomalias, vindas do mundo dos espíritos e do mundo dos demônios no plano terreno. Meses antes da estreia de Yu Yu Hakusho, a gente já havia ganhado um outro live action de um anime barra mangá, extremamente importante, extremamente conceituado entre os fãs, que é o One Piece, que também foi recebido com a mesma insegurança que os fãs receberam aí esse live action de Yu Yu Hakusho. Mas pra surpresa da maioria dos fãs, a série é legal, a série é bacana. Eu pessoalmente gostei bastante, mas veja bem, eu não conheço absolutamente nada de One Piece, nem do anime, nem do mangá. Diferentemente de Yu Yu Hakusho, que eu acompanhei o anime, na época que passou na TV Manchete. Foi há 84 anos. Eu revi ele várias e várias vezes, vira e mexe eu tô revendo um pedaço da saga ou outra aqui, quando dá saudade. Apenas os mangás que eu não tenho muita referência, só uma ou outra informação. Então galera, sendo assim, a minha referência nesse vídeo pra fazer uma análise da adaptação em relação ao material original vai ser o anime, tá joia? Bom galera, como a gente falou, a série é curtinha, são 5 episódios, em média 45 a 50 minutos aí, esses episódios, tá joia? E isso já sinaliza pra gente que a narrativa é um tanto quanto rápida, um tanto quanto acelerada, um tanto quanto dinâmica. É um ritmo acelerado que começa ali no segundo episódio e vai até o final da série. Deixando um espaço ali pra um ritmo mais cadenciado, o primeiro episódio que se preocupa em apresentar personagens, em estabelecer conceitos, eventos e elementos que vão ser importantes pra compreensão não só da mitologia proposta pela série, pela história, mas também pra gente se situar acerca do plot central da história dessa primeira temporada. Como não poderia ser diferente, nesse primeiro episódio, o foco central está no nosso protagonista, no Yusuke Uramesh, mostrando um Uramesh um tanto quanto diferente daquele Uramesh que eu conheci nos animes. É curioso a gente ver que ele é muito mais próximo das informações que a gente tem de como o personagem é no mangá, que ele é bem mais mal-humorado do que é o personagem do anime, os atos delinquentes dele são bem mais sérios do que aquele que a gente vê no anime, ele bebe bastante, ele fuma bastante. Então, o Yusuke retratado na série, nesse primeiro episódio, está muito mais próximo do Yusuke Uramesh que a gente vê nos mangás do que necessariamente aquele Yusuke que a gente se acostumou a ver no anime. Ainda assim, ele tem um comportamento absolutamente delinquente, é bem execrável, de modo que quem não conhece a história e acompanha os primeiros minutos e a maneira como o personagem é representado, se surpreende bastante com o ato de heroísmo dele, evitando que o garotinho seja atropelado ali naquele acidente nos primeiros minutos do primeiro episódio. E essa cena, ela é bem forte, ela é bem pesada, assim, a cena do atropelamento do Yusuke, deixando a entender que a série ia usar, assim, de um certo nível de violência, ainda que a censura não seja 18 anos, seja 16 anos. A partir desse ato e a partir das conversas que a gente vai vendo o Yusuke tendo não só com a Botan, com o Senhor Coema, mas também com outros personagens da série a partir do momento que ele é ressuscitado. E, gente, isso não é spoiler, tá? Isso tá nos trailers, isso tá no anime, no primeiro episódio, isso tá nos capítulos iniciais do mangá. A estrutura desse primeiro episódio é idêntica, cara, idêntica à estrutura do primeiro episódio do anime. Pô, não tenho como negar que isso já me conquistou logo de cara. À medida que a história evolui, galera, a gente vai testemunhando a execução de um roteiro simples que deixa transparecer que o nosso protagonista, apesar dos atos delinquentes, apesar da rebeldia e nenhuma causa ou motivo pra essa rebeldia nessa primeira temporada é revelado, mas mostra que velado ali embaixo daquela casca rebelde existe sim bondade dentro do personagem. Ao mesmo tempo, em paralelo, o nosso plot central ele avança e, como eu disse a vocês, a partir do segundo episódio ele avança num ritmo aceleradíssimo, super dinâmico, conduzindo uma narrativa que é sim acelerada, mas ela não é apressada. Os eventos eles não são atropelados, o ritmo é intenso, é dinâmico, mas é muito fluido e é muito encaixado um evento no outro de modo que torna-se muito prazeroso. Eu que sou um amante dos lançamentos semanais de episódios, mas eu confesso que foi muito prazeroso maratonar essa série. Tô na área, derrubou é pênalti. Bom, galera, e à medida que o arco central da trama vai evoluindo, novos arcos vão surgindo pra apresentar e pra conduzir os nossos personagens centrais, por assim dizer, Yusuke, Hiei, Kuabara e Kurama, conduzindo então esses quatro personagens aí ao desfecho do arco central, todos eles com motivações muito próximas e muito semelhantes umas das outras, tá? Mas assim, não se enganem, não há muita profundidade nesses arcos paralelos, não há exatamente muitas camadas nesses personagens, cada um deles vive um dilema, cada um deles tem a sua própria motivação, como eu disse, que os leva a uma união por conta de interesses incomuns aí pra que no final todos eles enfrentem juntos a grande ameaça dessa primeira temporada. Galera, a grande verdade é que se nós observarmos tanto a maneira com que o roteiro se desenvolve quanto a estrutura narrativa adotada por essa primeira temporada, a gente percebe que essa série foi pensada verdadeiramente para os fãs. À medida que o ritmo se intensifica, as coisas vão acontecendo e vão acontecendo e vão acontecendo e não são muitas as explicações acerca disso. Tudo vai se conectando e muitas vezes quem aí não é iniciado, por assim dizer, em Yu Yu Hakusho talvez fique com certas dúvidas acerca de algumas questões que possam envolver construção de mundo, elaboração da própria fantasia e da mitologia da série. Mas eu tenho absoluta certeza de que não serão dúvidas que atrapalharão a sua compreensão da história. Por um outro lado, para quem é fã e está absolutamente inserido e acostumado com essa mitologia e com essa fantasia de Yu Yu Hakusho, as coisas vão acontecendo e são coisas que estão absolutamente alinhadas com aquilo que nós já vimos no anime. Então as coisas vão acontecendo e você vai simplesmente aceitando. E aproveitando ali, talvez se você não refrescar a sua memória, se faz muito tempo que você viu o anime, aproveitando essas poucas explicações que são dadas ao longo do roteiro para que você relembre um evento ou outro e essas conexões fiquem então melhores ainda. Agora galera, o fator principal, na minha opinião, que faz com que essa série seja totalmente diferente de outras adaptações fracassadas em live action que nós vimos de anime aí no passado e num passado recente, diga-se de passagem, é justamente a sinceridade com que essa série trata a sua história. Assim como aconteceu com One Piece, essa é uma série que ela sabe exatamente o que ela é e ela não tem vergonha de ser o que ela é, que é uma adaptação em live action de um anime e ela abraça todos os elementos, todos os eventos, todas as peças que foram e são primordiais para que aquele anime seja um absurdo sucesso entre os fãs. É claro que muitos desses elementos e muitos desses eventos precisam sofrer adaptações para que a história dentro de um live action flua de uma maneira sólida, coesa e que tenha um mínimo de coerência possível. Mas ainda assim, no que se refere à fantasia, ao exagero, à naturalidade de certos diálogos, até mesmo a exageros absurdos de figurino, coreografias de luta, etc., tanto One Piece como Yu Yu Hakusho abraçam a ideia de ser uma série em live action vindo de um anime. Eles não têm vergonha disso, muito pelo contrário, eles fazem dessa abordagem sincera da sua obra a sua maior força, se fazendo valer, galera, de uma sensibilidade refiladíssima para inserir esses elementos na medida, na dosagem certa para que aquela obra fique absolutamente equilibrada e faça sentido sendo um live action. Entre essas alterações feitas na adaptação, teve uma em especial que me desagradou bastante, não posso falar aqui porque é um spoiler gigantesco, mas teve uma que me desagradou bastante, se refere a um elemento importantíssimo dentro da batalha, dentro do arco que envolve a batalha do Toguro contra o Yusuke. Eu senti muita falta, teve gente que eu já vi em fóruns comentando que ok, que achou interessante, eu não tiro a razão, eu acho que a eficiência ela existe, mas eu senti muita, mas muita, mas muita falta desse elemento, quem já assistiu, eu tenho certeza que sabe do que eu estou falando. As demais alterações e adaptações, eu realmente acho que foram muito bem feitas, muito bem escolhidas e dão aquele dinamismo para o desenvolvimento da narrativa. Quando a gente olha para os personagens, galera, há uma atenção muito grande nesses personagens, não só no nosso quarteto central, mas também nos outros personagens menores, até personagens com poucas falas, os diálogos icônicos que a gente vê no anime, alguns deles se repetem aqui na série, isso é muito legal, isso é um presente para os fãs. Atenção para todos os personagens, como eu disse, na caracterização ela é maravilhosa, mesmo personagens com pouquíssimo tempo de tela, os caras capricham no visual para deixar realmente o mais parecido possível, mas que também funcione de forma orgânica dentro de um live action, um design de produção maravilhoso, parte de trilha sonora é ok, eu senti falta talvez de uma trilha ou outra icônica do anime, mas ok, isso é uma questão pessoal minha, essa parte de efeitos especiais, vocês sabem que eu não sou realmente extremamente exigente com isso, para mim está tudo muito legal, tudo muito bem feito, tudo muito bonito, se você tem conhecimento sobre o assunto ou tem de repente um gosto um pouco mais refinado que o meu nessa questão, talvez você possa se incomodar com outro efeito especial, mas no geral funcionam bem e ainda falando dos personagens galera, não só a caracterização física, figurino e etc, mas há também muito respeito pela personalidade deles, principalmente quando a gente olha para o nosso quarteto central, é importante a gente frisar que o tom da série não é um tom sério, mas ela tem bem menos sessões de alívio cômico em relação ao anime, mas traços muito importantes desses personagens foram mantidos, então você facilmente reconhece o seu personagem favorito, não só pela caracterização, mas também pelo comportamento, não vai haver nenhum tipo de estranheza não vai ser alguma coisa absurda como foi Death Note por exemplo que a gente não conhecia praticamente nenhum daqueles personagens. Tá brincando comigo? Olhando aí para os nossos quatro personagens centrais, abordagem dada ao Cuabra, Cuabra continua divertidíssimo, alguns fãs, eu também na verdade me coloco nesse grupo, se incomodou um pouco com a aparência do personagem, eu achei que essa caracterização no caso dele talvez não tenha ficado ruim, mas poderia ter sido melhor, mas é bem legal a gente ver esses traços de personalidade dele mantidos, por exemplo, a determinação imparável, ou um jeito sempre exagerado, atrapalhado de se comportar, o Cuabra é o meu personagem preferido inclusive desse amigo. Esse cara aí deve estar bêbado, está viajando na maionese, chamando o rubu de meu louro, é isso aí. Outros dois que são muito queridos, Hiei e Kurama, estão muito bem na série inclusive, a caracterização ficou legal, a gente achou que o Hiei pudesse não ter o lance da super velocidade e tal, mas ele tem o lance da super velocidade como também outros golpes icônicos aí. A apresentação deles tem uma certa diferença na introdução deles na história em relação ao anime, não vi problema nenhum disso daí, inclusive eu achei que funcionou perfeitamente, está dentro daquelas alterações na adaptação que eu considero que vieram de forma bem assertiva, foram muito bem-vindas. A mestra Genkai está excelente, ainda mais quando a gente pega a dublagem em português, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais disso daí, mas eu adorei o visual dela, adorei a personagem, é uma pena que ela realmente tenha pouco tempo de tela, eu queria ver mais da mestra Genkai, os antagonistas estão muito legais, não só o Saiko, mas também o time Toguro, cara, a caracterização dos personagens ficou maravilhosa, as suas cenas de luta, é óbvio que o destaque vai ficar para o Toguro, o Toguro é uma figura emblemática dentro dos amantes de anime, quem gosta de Yu Yu Hakusho muito provavelmente acha o Toguro o melhor vilão do anime, inclusive eu achei que a gente podia ver mais do Toguro, acho que mais aspectos do personagem poderiam ser trabalhado, a gente podia ver ele mais em ação, trabalhando melhor o lance, como a gente vê nos animes, o lance da porcentagem de poder que ele aplica para cada luta, infelizmente a série é curta, são cinco episódios e acabou não sobrando muito tempo para isso, o irmão dele que é o Toguro Ani, ficou maravilhoso o visual do personagem, ficou ainda mais ameaçador, ficou ainda melhor do que ele é no anime, isso sem falar no cara azul, no bui, enfim, realmente a caracterização desses personagens foi muito bem feita, é claro que o grande destaque da série ficou por conta do Yusuke o personagem é muito bom, é um personagem muito bem escrito, muito bem feito e aqui na série ele está muito bem representado, não só o ator que faz o Yusuke mas todo o elenco, eu realmente acho que ninguém deixou a desejar, até porque não são personagens que exigem muito do elenco e todos eles carregam o carisma suficiente para fazer com que os seus personagens sejam queridos pelo público, galera, aqui no Brasil a Netflix conseguiu trazer praticamente todo o elenco dos dubladores originais do anime lembrando que essa dublagem do anime Yu Hakusho é uma das mais celebradas dentro do meio da dublagem nacional, muito da popularização desse desenho nos anos 90 se deve a essa dublagem que é cheio de piadas cheio de tiradas de ditos populares aqui típicos do Brasil é o próprio Eduardo Miranda ele fala muito acerca de como foi a construção dessa dublagem tanto com Marco Ribeiro quanto com o restante do elenco dos dubladores eu vou deixar para vocês no card a nossa live que a gente fez com o grande Eduardo Miranda por mais que seja legal a gente de repente assistir a obra com o seu áudio original principalmente para quem curtiu o anime original nos anos 90 dublado e tudo mais faz muita diferença você ver essa obra dublada porque ela é muito divertida galera outro ponto muito positivo onde o Yu Yu Hakusho acerta demais são nas coreografias de luta elas são ótimas as sequências de ação são bem bacanas as coreografias são bonitas os golpes tem contundência não tem aquele movimento frenético de câmera você consegue ver e entender perfeitamente o que está acontecendo naquelas cenas de combate é um cara muito bem feito é muito legal ela se difere bastante do live action de One Piece nesse ponto até porque são temáticas o One Piece apela mais para o exagero nas cenas de ação é justamente por conta da temática é um pirata que estica é o cidadão que luta com três espadas uma em cada mão e a outra e a outra na boca então está absolutamente dentro do contexto proposto pela série que a coisa não chega a ser pé no chão mas é um pouco mais contida mas ainda assim é bem legal bem interessante ah e antes que eu esqueça André Kroll e seu serviço de utilidade pública temos uma cena com as créditos no último episódio ela está ali posicionada logo depois dos créditos principais ali tá joia então assista ela é bem divertida e para quem já conhece a história e já acompanhou o mangá ou o anime sabe que ela pode ter uma conexão com possíveis continuidades galera o live action de Yu Yu Hakusho tá longe de ser uma obra-prima não vai concorrer ao prêmio de melhor série do ano mas galera ele acerta na maioria das suas propostas justamente por entender exatamente o que ele é e não ter nenhuma vergonha disso muito pelo contrário ele abraça os elementos que fizeram do anime um sucesso e os adapta com extrema precisão com extremo sucesso é uma grata surpresa nesse fim de ano e que afaga o nosso coração aí depois daquela tragédia daquela monstruosidade que foi Cavaleiros do Zodíaco o início bom galera então é isso agora eu quero saber de você qual que é a sua opinião sobre a série já assistiu não assistiu vai maratonar o que você achou da série deixe a sua opinião nos comentários sempre de forma educada tá joia e lembre-se cuidado com os spoilers se ainda não é inscrito no canal considere se inscrever vem fazer parte da família popverso assina o canal e ative o sino das notificações para não perder nenhuma novidade que rola por aqui e se você já é inscrito eu tenho certeza que você já deixou o like lá no começo do vídeo mas se ainda não deixou a hora é agora e não esqueça de compartilhar esse vídeo você não tem ideia do quanto o seu like o quanto o seu compartilhamento ajudam o nosso canal a crescer então se gosta do nosso trabalho dá essa moral pra gente aí beleza eu volto a qualquer hora dessa não esqueça de seguir o popverso nas nossas redes sociais aí tá aí passando pra vocês na tela o arroba popverso oficial e confira todos os links que eu deixei pra vocês nos cards e na descrição do vídeo beleza mais uma vez muito obrigado e até a próxima fui tchau tchau tchau